Uma combinação extremamente perigosa, né? Depressão e arma de fogo. E o acionamento da polícia foi a chance que a família viu, que a família encontrou em salvar a vida deste homem que estava muito deprimido, estava com depressão e estava preste a tirar a própria vida ali a qualquer momento. Os parentes então acionaram a polícia e contaram que este homem havia adquirido uma arma de fogo há pouco tempo e guardava essa arma dentro do quarto dele. A polícia então, com toda a técnica e sensibilidade necessária, conversou com esse homem lá e o convenceu a não fazer aquela loucura e também a contar onde a arma estava. A arma que inclusive estava carregada, né? O homem informou, mostrou onde essa arma estava. Os policiais então apreenderam esse material e conseguiram evitar que naquele momento aquele homem fizesse a loucura de tirar a própria vida. Nico, eu volto com você. É, graças a Deus, né? Que chegaram em tempo, né? Isso é um problema sério, né? Esse estado mental aí, que a pessoa fica completamente desiludida, desequilibrada, querendo por fim a própria vida, né? E usa de tudo que é tipo de meio, né? É, graças a Deus que isso aí foi evitado por enquanto, né? Acompanhar a pessoa agora, né? Obrigado, viu Alessandro.